Andes para baixo e para cima E aos altinhos como a lebre Não há algo que te apanhe nem cá Se a dor que te leva Só uma pena rendir-te Minha doce saudade Quem olha para teu rosto verde Sinta pouquidade Veta-se tão pouquidade Veta-se tão criancinha Só uma pena visite minha Doce jovenzinha A rosa depois de seca Foi-se queixar ao jardim Eu já vim e eu lhe disse Tudo que nós tem fim Só uma pena rendir-te Minha doce saudade Vem olhar para teu rosto verde Sem tão pouquidade Veta-se tão pouquidade Veta-se tão pouquidade Veta-se tão criancinha Só uma pena visite minha Doce jovenzinha Aplausos Aplausos